Eu não sei nada de matemática, sou um estúpido em francês Eu não sei nada de geografia, mas sou perito de anatomia Mas um pouco de inglês Ela riu de mim, disse que talvez se eu fosse um cara de nome Ou se eu fosse um burguês Eu disse calma neném, eu tive um dia difícil Se o dinheiro você já tem Eu te ofereço o meu missão They wanna give me go They wanna give meu anão They wanna give me go They wanna compro um hotel Yeah They wanna give me go Ela riu de mim, disse que talvez Eu fosse um cara de nome ou se eu fosse um burguês Além do que, nem tem um carro importado Meu tênis fred é barato e dação desbloqueado They wanna give me girl, they wanna give me why not They wanna give me girl, they wanna compre o motel They wanna give me girl, they wanna give me why not They wanna give me girl, they wanna compre o motel They wanna give me girl, they wanna give me why not They wanna give me girl, they wanna give me girl, they wanna give me girl They wanna give me girl, they wanna give me girl Legenda por Sônia Ruberti